e voltamos aqui testada lc eu nem sei como é que estar feliz e só tem que ter 79% da mão e o assalto mudar de campanha se não é de campanha perde o progresso desse desde o último ponto de movimentação sim tcham azul será o chicote você dia e nem atacou é um homem que faz재 transSça alguma coisa é melhor falar com as minhas as fontes na polícia talvez eu soube isso tudo de crimes antes que comece e agora ela a máfia e aí a opção perfeito e aí e olha o seu vai bugar o jogo Oi Oi Pitty tô trabalhando no artigo que pode te interessar A denuncia da Oscorp? É novo. Sobre as famílias mafiosas da Mádia. A máfia? Eles não sumiram com a moda das pochetes? Nas duas vezes? Estavam em decadência, mas sem o Fiske e os demônios na jogada, os poderosos chefões pretendem voltar. Eu adoro quando você fala assim. Calma, Tigrão. Você sabe que a polícia invadiu a Mádia mês passado? Claro. Bom, um dos dons tinha uma pintura famosa chamada A Maria. Agora leva... MJ, parece que a sua fonte tinha razão. Tem um grupinho de bandidos tentando invadir. Fica na linha que eu vou lá conferir. Vamos lá, vamos lá. Toma cuidado. Se esses caras forem da Mádia, a coisa é séria. Rápido, vai. O chefe quer a pintura, já dava pra ter entrado e saído. Quer tentar? Fica à vontade. Vixe. Tem gente que faz de tudo pra entrar nos lugares sem pagar. Tio, tá 4% já, nem ruim mesmo. Esse sapato e os guardas. Se alguém atrapalhar, o chefe mandou matar. A barata é séria mesmo, hein? Mentira que viu, cara. Hora de demonstrar a fina arte de derrotar criminosos. Hora de demonstrar a fina arte de derrotar criminosos. Ah, eu combo demais. Nossa, amor do céu. Eu conheço alguns deles. É o Frederico Fresele. Isso é o Patrilo. Ah, chama no gráfico agora. Ah, tá. Porque ele quer a Maria. Não faz o estilo dele. Deixa eu ver aqui. Sabe como é que ele parece a sua? Corre todas as mansões principais horários. De todos os bairros. Meu Deus. Tio, meu Deus. Tio, meu Deus. Tio, meu Deus. É, de level não tem mais nenhum. Oh, meu bem. Eita, porque o farquinho, porque o farquinho? Meu Deus, meu Deus. Ninguém morreu. O que é isso? Não? Daqui ninguém passa. O que é aquilo? MJ, alguém fez um buraco numa clarabóia. Vou dar uma olhada. Tem como se assassinar. Eu estudo nunca um ataque só, você sabe, né? Entrou pelo telhado? Pelo jeito sim. Tipo assim, você pega um, finaliza outro, finaliza outro. Vai nos seus pontos. Só que você tem que mirar, você finaliza e mira no outro. Ninguém à vista? Nada? Não devia ter guardas aqui à noite? É, acho melhor ver na guarita perto da entrada. Deve ter câmeras lá também. Eles teriam visto se alguém invadiu. Tem uns negócios que você coloca pra esse ser mais definitivo, hein? Tudo certo com a guarita. Preciso usar a mão pra entrar. Qualquer pista sobre os guardas vai estar lá dentro. Tem algum jeito de desativar o bloqueio? Não sem a mão de um guarda. Na verdade, a marca das mãos. Se não dá pra achar os guardas, pode pegar as impressões digitais onde eles tocaram. Ah, é. Boa ideia. Fico feliz em dar uma mãozinha. Uma lanterna. Deve ter uma parcial. Consegui uma marca. Bom, só uma parte. Vou precisar de mais. Estranho. Parece até que os guardas sumiram. Tá. Onde eu posso achar mais marcas parciais? Deve ter uma marca aqui em algum lugar. Mais uma. Legal. Guardas treinados não deixariam as coisas assim. Só se não saíram de forma voluntária. Será que tem alguma marca aqui? Tá. Deve ter partes suficientes para reconstruir a marca da mão. Deve ter como reconfigurar o scanner para aceitar os meus dados. Se eu contornar o sensor óptico, eu posso enviar os meus dados. Se eu contornar o sensor óptico, eu posso enviar os meus dados. Calma. Vou configurar os meus céus esses detalhes. Tenta anis. увидou. Legal. Clean. término E aí E... O que é isso? Amém. Pronto, transmitindo marca de mão. Deu certo. Legal. O que tem aí? Estão vivos. Alguém usou um tranquilizante. Sem sinais de combate. Esse não é o estilo do Hammerhead. Se não foi o Hammerhead, quem? Tem imagem de segurança? Deixa eu ver. Alguém desligou a câmera 5. Bom, isso é suspeito. Vou ligar de novo e ver o que eles estavam tentando esconder. Está voltada para uma das pinturas na exposição. Só pode ser a Maria. E ninguém roubou ainda. Tenho que ver isso de perto. Entendeu o que tem de especial. A Maria é um exemplo brilhante do impressionismo pastoral moderno. A saga de seu roubo e recuperação é quase tão intrigante quanto a obra. Eita. Olha aí. A pintura está todo. Você vê que ele morreu? Tem coisas bem mais valiosas no museu. Por que a Madia encanou tanto com essa pintura? Calma aí MJ, tem alguém vindo. Eita. 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 Melhor que goes lá... Era meu esse tipo Você vacilou? A polícia vai chegar logo Aqui se dane, pega tudo o que der e dá o fora daqui Ótimo, estão roubando as outras obras Tenho o que impedir antes que eles saiam Na próxima, vê na loja de presentes Só pensando atender uma ligação durante a luta Nada pessoal É que não era mais importante Quase lá Tenho que chegar à saída pra impedir Olhem pra cima, seu c*** Vou quebrar sua coluna O que ficou tão violento? Desculpa no videogame O que? O que? O que? Ele tá fugindo Me dá um prêmio de consolação Eu mando um pôster da obra pra sua cela na cadeia Aqui vai o sofrimento Distrai ele aí, tô quase na saída Eles não podem fugir Você tentou o Spider-Man Mas não pode me deter Só tem um jeito de sair Por onde eles entraram Isso aqui é meu Vamos limpar seus restos Na próxima, vê na loja de presentes Na próxima, vê na loja de presentes E aí Você tá foda, entendeu? Esse? Passa mais pra casa Pega ele, rápido E aí Quase lá Tenho que chegar à saída Um prêmio de consolação Eu mando um pôster da obra pra sua cela na cadeia Curtir Erro! Pega pra cima, seu c... Bola pra frente Pode ter uma aula de artes na prisão Ah, não! Ah Acabate Estão tentando roubar a obra. Peguei. Eu dou um jeito de... Ah, ele tá fugindo. Bom gosto pra arte, péssimo pra vida. Distraia ele aí. Tô quase na saída. Eles não podem fugir. Fica aí. Desce aqui, tô quase. Tô na ele. Vem pegar alguém maior. Eu vou te esmagar. Eu vou te esmagar. Eu vou te esmagar. O que diabos? Peter, você tá aí? Tá tudo bem? É, acho que peguei todos. Mas tem várias obras pra devolver. E a Maria? Tudo isso pode ter sido uma distração. Foi o que eu pensei. Vou voltar pra lá. Tomara que o vidro seja grosso o bastante. A proteção tá intacta. E a prova de balas. Ninguém vai chegar perto da Maria tão cedo. Me são compreendentão? É o que eu espero. É... Eu vou ter que te ligar mais tarde. Por quê? O que foi? Parece bem. Andou malhando? Não. Bom, sabe... um pouco. E aí? Você tá sozinho agora? Ou voltou com a ex? São muitas perguntas. Só tô curiosa. É, e a curiosidade matou o gato. Que tal me dizer por que você tá aqui? Eu só tava esperando o momento certo. Atrás de você. Meu Deus. Mísseis? Quem traz mísseis pra um museu? Não conhece o que você tá aqui? Não conhece o Hammerhead? Tenta que a gente me abste no carro de 300 minutos. E apertei no funinho. O quê? O quê? O quê? O quê? O que é isso? 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 Tem que ver matchi, suponho? Obrigado por vir. Quero falar com você sobre Black Cat. Eu quero um advogado. Não a Cat Nova. O antigo. Há 20 anos. Trabalhei no caso. A Black Cat é uma imitadora? Hum! O que aconteceu com o original? Ele morreu na prisão, mas nunca achamos todas as pinturas roubadas. Tem uma pista nova, mas o departamento não quer gastar recursos com o caso velho. Gastar recursos é a minha especialidade. Ótimo. Vá até esse local. Dou mais detalhes no caminho. Agradeço a ajuda. Vou me aposentar logo e esse caso é a minha maior pendência. Aí dei uma olhada nos arquivos pra tentar uma última vez. O velho Cat preferia roubar a arte, mas antes de ser pego, atacou uma fábrica de detectores de fumaça. Detectores de fumaça? Que aleatório. Não muito. Ele roubou a Merício 241 de dentro deles. Achamos que tinha um cliente querendo radioisótopos, mas eu ouvi um filme esses dias que tinha algo que me deu uma ideia. E se ele tiver marcado as pinturas que roubou com os isótopos pra ajudar a encontrar quando saísse da prisão? Que filme você tava assistindo? Peraí, não conta. É spoiler. Então eu pensei que rastreando o isótopo daria pra encontrar as pinturas roubadas. Tem um cintilador no meu traje que deve ajudar. Eu te ligo se achar alguma coisa. Obrigado, Spider-Man. Se eu conseguir resolver esse caso, me aposento em paz. Acho que tô perto de uma das pinturas roubadas. O sinal tá vindo dessa caixa de força. Mas eu não detecto nenhuma eletricidade. Pode ser falsa. Será que isso aqui é louco? É o que, mano? Qual é o jeito mais fácil de quebrar isso pra abrir? Um tubo de guardar arte. Detetive, achei uma pintura. Tava escondida numa caixa de força falsa. Isso, eu sabia. Deixa aí. Vou pedir pra alguém buscar. Enquanto isso, vou te informar outros lugares que Hardy costumava frequentar. Tá legal. Peraí, você disse Hardy? É. O cat original se chamava Walter Hardy. Vou checar os arquivos e dou mais detalhes na próxima vez. Walter Hardy, o Black Cat original. Felicia Hardy, a Black Cat que eu conheço. Para... E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. 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 Felicia, o que você aprontou dessa vez? A polícia bloqueou a rua inteira. Se eu seguir o rastro da Cat, posso acabar achando ela. Parece que o guarda foi ferido. E é tudo bem. Eu me lembro de fazer um pouco mais. Talvez o para-médico saiba o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Spider-Man. Fiquei sabendo que roubar um livro raro. O guarda vai ficar bem? É um caso grave de fotoceratite. Basicamente, uma queimadura nas córneas. Mas ele vai melhorar. Preciso checar o beco. Se a Felicia fez isso, eu tenho que achar ela. Começou. 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 Eu faço tudo de primeiro isso aqui, velho. 800 bilhões de QI avançado. Pronto. Tá cheio o rastro. Vamos ver aonde leva. Tá ficando difícil me concentrar. Eu não posso ser pai. Bom, tecnicamente, eu posso, mas... Preciso falar pra MJ. Parece um membro da família mafiosa Malchun. O Spider-Man pegou o Pinto. Acaba com ele. E lá vem alguns irmãos dele. Já imaginaram que o Vitor se ferrou por agir exatamente assim? O Vitor tinha razão. O Spider-Man se derrava pro Hammerhead. Já falei pra esses Cíceros. Eu não trabalho pro Hammerhead. E fico meio ofendido que vocês pensem isso. A família Malchun não vai tolerar isso. Ele me chegou assim a mão. Você tá cagando a sua copa. Atenção, pessoal! É melhor seguir o rastro. Eu sabia que Jameson estava falando sobre você. Parecem os caras do Hammerhead. MJ, tô mandando a foto de uma placa pra verificar. Tá bom. Depois fala o que descobri. Conseguiu? Peguei. Fala sério. Ela disse que queria entregar ao Hammerhead pessoalmente. Cadê o pendrive? Eu não mandei você pegar o pendrive. É, mas ela entregou os outros pra ele, então eu pensei... Eu mandei você fazer uma coisa e você não fez! Agora, você sabe o que acontece. Espera aí. Espera aí. Espera. Espera, 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 espera! Ei, que surpresa é essa? Você disse que sabia o que acontece. Nunca parou isso. Então, tirando um filme para mim. Ah! Ah! Eu não quero fazer! Eu não quero ficar bem forte! Ai, maravilha. Toma, galera. Devolução vencida. M.J., a Cat pegou outro pendrive. Só mais um e o Hammerhead vai ter pendrives de todas as outras famílias da Madia. A gente tem que descobrir o que tem neles. E tem outro assunto. Tem uma coisa, não deve ser nada demais, mas pode ser uma coisa, uma coisinha, talvez coisona. Por favor, fala uma frase que não tem a palavra coisa. Tá. A Felicia tá trabalhando pro Hammerhead porque ele raptou o filho dela. Não sabia que ela tinha um filho. Bom, isso parece mesmo coisa do Hammerhead. Tem outra coisa. Você sabe que eu tive um rolo com ela. Siga, e daí? Ah, tá falando sério? Tipo, eu não tenho certeza, mas é possível. É, cara. Tenho que desligar agora. Então tá. Ela vai ligar de volta quando você acalmar. Acho que vou patrulhar a cidade. Tentar esfriar a cabeça. Patrulhar mais não, velho. Tentar esfriar 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 mais não, velho. Parece que os homens do Hammerhead engordiam a roupa. Se arrumaram pra cadeia. Oi, Peter. É o Miles. Eu tava pensando... Peraí, cê tá ocupado? Não, tudo bem. O que foi? Ah, nada. É que... Peraí, cê tá fazendo coisa de Spider-Man agora? Um pouco, sim. Sério? Tipo o quê, especificamente? Quer saber o que eu tô fazendo agora? Nesse momento? É, a menos que você ache, tipo, estranho ou bizarro, sei lá. É, deve ser. Parece que eu tô parecendo um stalker. Nossa, que louco. Miles, tudo bem. O que você queria conversar? Nada, nada. Desculpa, dá pra esperar. Eu te ligo depois. Atenção, unidades. Testemunha informou atividade suspeita em terraço. Agentes solicitados entenderão e respondam. Olha, meus fãs estão procurando uns trolls. O que vai acontecer se se encontrarem? Nem quero descobrir. Melhor mandar eles de volta pra prisão, que é o lugar deles. É, nossa. Ninguém vai me botar de volta. O que é isso? Isso! Uma boa e velha bancadaria! Vai viralizar com certeza! Essa parte deu mais de cinco compartilhamentos! Oh, não faltam tantos dedicados. Olha só quantos vieram participar. Isso, isso, isso! Fica parado! Fica parado! Só mais um estímulo! Hora de tiro ao alto! Força! Ele tá ganhando! Vá, vá, vá! Vá, vá! Continua assim, Spidey! Tá no training! Vai, se quer! Foi, vaca! A festa não pode parar! Se algum dos meus fãs acham que derrotam Spidey, quero ver você tentar! Ele vai rápido! Vai, se quer! Isso! Eu vou ganhar TANTO! Seguidores novos, agora! Eu vou te matar! Não, não para não! As visualizações bateram o recorte! Você vai pagar os dedos deles! Sério, é isso que você sonhava pra ser? Chegou a vida? Vai! Não deixe ele ganhar! Que merda, hein! Oh, mortal! Você errou! Oi, oi! Se você chegou agora, não esquece de assinar o meu canal! Bem próximo da perfeição! Tá bom! Amanhã, eu cheguei por aqui. Eu tava com 33 pontos de habilidade. Merda. Agora eu posso fazer o motivo sequencial. Ah, eu vou te fazer. É o melhorzinho de fazer. Oi, MJ. Antes de mais nada, vai até esse endereço. É o último esconderijo conhecido da família Costa. Segundo minha fonte, eles têm o último pendrive. MJ, escuta. Não, escuta você. Eu... Eu exagerei um pouco na nossa última conversa. Imagina, você reagiu exatamente como eu teria. A gente tava separado na época. Eu também acabei saindo com outros caras. Claro. Peraí, só eu com caras? Tipo, no plural? A questão aqui... Somos adultos. E tem uma criança em perigo. Então... Vamos lá salvar. Eu não te mereço. Eu sei. Tá, eu acho que sei o que tem nos pendrives. Anos atrás, as famílias concordaram em fazer um banco de dados conjunto pra manter a paz. Botar os recursos no mesmo lugar. E precisava dos cinco pendrives pra acessar. Aí o Hammerhead raptou o filho da... Felicia. Temos que conversar. Saudade dos nossos papos. Mas tenho que correr. Ela deu curto nos meus lançadores com um P.E.M. Vou ter que resolver isso do jeito clássico. Qual é? Eu quero ajudar. Então vai embora. Se o Hammerhead pegou o seu filho, você não pode agir sozinha. Por que não? Já fiz todo o resto sozinha. Tô falando que não precisa. Por que não confia em mim? A gente já trabalhou junto. Você respondeu a própria pergunta, né? Felicia. Por que não me procurou pra ajudar? Porque não é problema seu. É meu. E eu resolvo. Talvez eu não veja isso como problema. Peraí. Só se for a guerra de gangues. Aí é um problema mesmo. Vai embora. Eu fico melhor sozinha. Tchau. 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 Se matar sem infringir a lei, seu jeito não funciona. Felicia, sobre o seu filho. Eu preciso saber. Ele é meu e eu vou cuidar dele. Quatro árvores. Quatro? Sua aranha tem nota. Eu quero conversar. Eu liberei. Mas o máximo não era três? Não, lá. Aliás, eu li no oito. Ah, eu li na noite toda, se for necessário. Agora está conseguindo minha atenção. Preciso dificultar as coisas. Eu não me veria. Eu vou chegar mais perto. Boa, ele é branco. Último aviso. Me deixe em paz. É branco, não é não? Ganhei括ado. Vai ficar bem. Tá aqui. A gente pode acertar assim já está acertado. E pra ele sair daqui. Eu tenho que pegar aqui. É... E aí E aí E aí E aí Sim, irmão. Sim, é 12, não. É, tem, o que eu tô tirando? Era pra você treinar agora. É, fuzil isso aí. Ah, não, mano. Você tem treinador? Não, deixa eu ver. 12, 12, 12, 12. Se olhar aqui, ó. Vai ter decadência de tiro. o pessoal também eu acho que eu acho que eu não tô ligado não e aqui já tem a casa e a gente quer ver aqui tá aqui que era por 10 e aí A que você colocou, qual que é que você comprou, deixa eu ver, vai lá. Deixa eu ver se eu sou. Peguei. Não posso deixar ela fugir agora. Mais uma... Cê tá bem. Tenho que chegar mais perto. Último aviso, me deixe em paz. Ei! Para de fugir. Para de fugir. Homem-Aranha do céu. Por que tá tentando te atrasar? Peguei. Não posso deixar ela fugir agora. Deu certo. Agora vou me aproximar. Vamos. Vamos. Que bom que a gente voltou. Que pena. Tá bom. Dá pra ganhar uns dois dias no máximo. Não acontece. Então, o seu filho tem alguma chance de... Agora vamos achar meu filho. Loirinha não, é branco. É, eu que gostei. A gente conversa mais. Ah, que legal! Desenha o salme, Spider. Ai, ai, ai. Ai, a MJ vai me matar. Oi. Pegou ela dessa vez? É. Ela vai enrolar o Hammerhead enquanto a gente tenta achar o filho. Ela falou se você é... Ela não disse. Claro que não. Certeza que ela não tá brincando com você? Conheço ela. Não trabalharia pra um cara como o Hammerhead se não precisasse mesmo. Tá bom. Enfim. Vou procurar aquela placa que você mandou. Eu te aviso de onde é. Tô ficando sem fôlego. Preciso da... Um gás. Pizza do Eddie. Eddie. É o Spider-Man. Spider? Tá com voz de fome. Tô mesmo. Me via de sempre. Com peperoni extra. Deixa comigo. Quer entrega no telhado? Por favor. Mesmo o telhado da última vez. Só uns minutinhos. Te aviso quando ficar pronta. Enquanto eu espero o Eddie, vou dar um rolê na cidade e ver o que... Ah, não. Achei o urso preto. Madeira. O problema é conseguir. Onde é que você atira com dó? Atira com dó. Pronto. Apretou. Sim. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá pegando. Onde é que ele compra o negócio preto? Tchau. E aí, tá pegando. Tchau. 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 E aí, tá pegando. E aí a base não tem base não é O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Balanças Boa noite! É isso? Parece que uma das pinturas roubadas tá por aqui. O rasgo acaba aqui. Oi, Mike. Oi, Detetive. Tem outra pintura pra você buscar. Obrigado, Spider-Man. Vou enviar alguém agora. Tô curioso, o Hardy tinha família? Sim, uma filha, Felicia. Você jura? Eu sei o que você tá pensando. Ela pode ser a nova Cat. Mas fiz uma pesquisa, a ficha dela é limpa. Ela só não foi pega ainda. A polícia achou o traje e os equipamentos, mas não deu pra capturar ela. Sei lá, isso não bate. Quando interroguei o Hardy, ele parecia amar tanto a filha. Não queria ela metida no trabalho dele. Ah, sério? Bom saber. Vou ficar de olho nas pinturas roubadas. Acho que o papai não queria a filhinha seguindo seus passos. Bom... O que você quer dizer? Por que você quer dizer? Por que você quer dizer? O que você quer dizer? Oi, Miles. Tô retornando a ligação. O que você queria perguntar antes? Oi, Peter. Então... É... Tipo... Não é nada importante. Eu sei que você é super ocupado. Eu só queria saber se... Uma hora dessas... Mas a gente podia... Sei lá... Começar a treinar. Treinar? É... Pode ser só o básico. Tipo... Se balançar de um arranha-céu. Ou... Se balançar de um prédio baixinho. Ou de uma árvore. Miles, você tem 15 anos. Se concentra nos estudos. É bem mais importante que... É... Mas... Se eu terminar a lição de casa. E você tiver um tempinho livre. Qualquer dia. Bom... Você começou com 15 anos, né? E eu quase morri. Umas 100 vezes diferentes. Eu não posso deixar você passar por isso. Tá bom. Tá. Eu entendo. A gente se fala depois. Caramba. O que eu faço com esse menino? Oi, cabeça de seia. Pronto pra um episódio especial? Graças a um vírus que eu coloquei no seu traje. Você só pode usar dois dos seus dispositivos chiques. Vou ter que seguir as regras dela. Você vai sentir um montão de dor. Olha só o que eu sei fazer. Os filhos tão alinhados. Derruba tudo. Não, não, não. A escrabaltice. Escolhe dispositivo. Isso sim é conteúdo de qualidade. Está atingido. A gente abre o olho. Ah, um dispositivo é certo. A gente se quer ver dois. O tempo com esse garcão é maiúsculo. Você quer morrer? Descobre tudo. Acabou o processo. É. Uau! Quantas curtidas! Manda bem, Spire. Mais dispositivos. Mais pontos. Fica, fica. Oh, morta! Você errou! Mostra que veio, Spyrie! Que droga é agora? Mas tão adorando isso! Que gatilho! Isso! Olha só como sofrem! As visualizações tão caindo! Vai! Os sites positivos! Oh, morta! Você errou! Ah, eles ficam umas gracinhas quando pontuam, não é? Você vai... Uh, uh! Não feche o pata bom! Não pretendo que voltei! Uhul! Essa vai deixar marca na vida real! Mas tá zerando curtidas! Você não vai dar conta! Aquele que ainda pode vencer! Mas sabe de seu corpo! É, buguei porque você perdeu o pata bom! Força! E... Spray! Vou estourar os violos deles! Vou estourar os violos deles! Fui bem! Mas posso melhor! Isso! Foi! Demais! Adoro quando os outros me deem são famosas! Beleza, Spyrie! A pizza tá pronta! Vale... Você é meu herói! Não, você que é! Mas se gostar, pode dar uma furtinha pra gente nas redes sociais! Ajuda muito o negócio! Pode deixar! Tchau, Eddie! Acho que eu nunca senti tanta fome na vida! Ah! 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 Eu te amo! Mas agora... Vou destruir você! Alô? Pesquisei aquela placa de carro! Tá registrada em nome de uma empresa de armazenagem de um velho amigo do Hammerhead! Tô aqui agora! Me dá uns minutinhos! Hum! Eu chego assim... Assim que eu puder! Enquanto isso... Vou dar uma olhada por aqui! Não, não, não... Não, não... Não, não! Não, não! Não, não... Não, não... Pronto. Pronto. Ah, nem pensar. Ai, não. A família Costa tá dando trabalho. Agem como se quisessem guerra. A gente precisa de uma reunião. Decidiu o que fazer. Estamos em alerta máxima. Se virem alguém, não é pra arriscar. Eliminem! Beleza. Consegui todos os dados da empresa. Tomara que mostrem onde o filho dela tá. Dá uma olhada depois. Agora? Tenho que sair daqui. Em silêncio. É. É verdade que o Hammerhead sobreviveu a um tiro na cabeça. Ou se é. Cuspiu uma das balas direto no cara que atirou. Ah, que bagunça. Quem vai limpar isso? Você? Eu? Que tal você? Não. Acho que já passou da hora. Tenho que sair daqui. Rápido. Beleza, pessoal. Juntam aí. Vamos falar sobre a situação. Almoçava à noite. Vamos falar. Almoçava. Cidade de noite. Não ficar de ponta-cabeça depois de tanto pepperoni. Ai. Oi. Preciso de ajuda. Eu vou te mandar um local. Felicia? O que tá com... Inacreditável. Ela espera que eu vá correndo. E eu tô aqui, correndo. E eu tô aqui, correndo. Amor. Eu amo você. Tô apaixonada por você. Tá bom? É. Idem. Eu tô com esse... Idem. Ah. Ai, que eu sou pessoa inteligente. Eu sei o que que é Idem. Eu não ia te ver. Eu não ia te ver. Eu não ia te ver. Então, qual é a loja aqui? Foi uma dica de um velho amigo. O Hammerhead tem alguma coisa extremamente valiosa no escritório acima do bar. Ele chama Black Cat. Black Cat? Não, Black Cat. Se me virem, meu filho morre. Ele é gato? O piada do Batman. Nem você se infiltra. Mas é gato... Gata preta, assim. Meu herói. Para, vai. Por favor. Vem com essa dança aí. Tá começando agora. Puta merda, mano. Achei uma coisa. O Hammerhead comprou um cofre impenetrável, enorme, pra guardar seus itens no ar. Mais valiosa. Tipo uma criança sequestrada? Sabe onde fica esse cofre? Não tenho detalhes, mas tem mais documentos pra checar. Vai procurando. Lá, vai procurando. Tchau! Vá, vá. Vá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?